E aí sua tropa, essa chica, vem isso, vem isso É o rev Trampo da boda safada, encosta no morro, encontrou atropados Vão lag com a sombra que gira a trafica Que mata a polícia e também que faz tafate Polícia, polícia? Polícia, polícia, polícia Polícia, polícia, polícia Nossa, nós vamos morrer assim Raul, Raul, sai em ré Eu não to enxergando, gordinho Embaixo do... embaixo do shopping Embaixo do shopping, embaixo do shopping Na queda da construção de cima Beca, eu tô aqui perto do seu carro, mano, cadê você? Calma, hein, ó, vou tomar, mano, se pá É você vindo no noturno, ô, Raul? Sou eu, sou eu Nossa, tem anti-peme, tem anti-peme, tem anti-peme aqui, mano Mano, vou tomar, pai Você é que vem pra cá, ó Não dá Cuidado, Costa Nossa, eu vou tomar, assim, onde é que você tá, 5? Eu tô aqui, ó, antes que você pulou Eu tô aqui, cadê você? Eu tô no meu carro, eu tô no meu carro Eu tô nem 3, cadê vocês, rapaziada? O chicken tomou, mano Aqui, poxa, aqui Vocês passaram por nós, mano Cadê esse carro branco? É eu, carro branco Não Nós tá aqui, nós tá aqui, ó, 5 Por onde eu passei? Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Tá no board, não tô, mostra, sem querer eu atropelei um monte de peme Tô no trem, tô aqui, tô aqui, tô aqui Calma, 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 eu, 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 eu Eu, 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 eu Entra aqui, BK, entra aqui, BK Mala, 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 mala Vai, 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 vai Tá dropado, tá dropado Eu entrei, eu entrei, eu entrei Eu entrei, eu entrei, eu entrei Quebra, quebra ele, senão eu não vou ninguém, mano Corre, velho, deixa os cara Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, velho, eu vou morrer Pega direito, pega direito, pega direito, aqui Direito, direito, direito Fudeu, fudeu, fudeu Atualiza, atualiza Onde é que o R aí? Pede, chá Mano, eu tô na merda de imunidade, parça Eu tô na merda de imunidade Preciso que alguém me busque aqui dentro, mano Se a gente for sair daqui com arma na mão, a gente vai tomar Vamos andar Mano, um carro lá, um carro lá no fundo lá É de corrida, é de corrida Alguém tem lockpick? Não, não é corrida não, vai lá, vamos tentar Na pior, todo mundo fica nesse porta-mala deitadinho aí Ah, tem polícia, velho Nossa, calma, calma Deixa eu ir na P1x, hein Caraca, que carro é esse, velho Que carro é esse, velho Que carro é esse, velho Nossa Que carro estranho, velho Vai lá, vai lá, vai lá Tá, tá Trêsão, você tem chevac, não tem? Tá, não, tá no QG 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 Vai descer, vai descer Tô aqui, tô aqui, tô descendo Vou passar aí, vou passar aí Passa aqui, ó, nessa escada perto da ponte Nossa, mano Tô com corda agora, tô com corda agora Mano, mano, vou, 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 vou Peraí Tensão, tesão Vamos em dois carros Peraí Mas vem cá Novo, tá, foi Recusei hydro, né Essa mina vai me matar, velho Vou buscar o menor lá Valeu, valeu Eu vou tentar resgatar o corpo dos moleque Ô, ô, pera, 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 pera Ei, chebureque, 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 chebureque Vai, pega aqui, chebureque, chebureque, chebureque Quem é? Que é o... Eu tô de fogo? Quer me prestar esse carro, não? Rapidinho? Quer outro? Quer outro melhor? Você tem outro melhor com as portas? Já te devolvo, um minuto Se liga, rapaziada Eu vou tentar lá recuperar o corpo dos moleque na construção Demorou? Valeu, bebê Já te devolvo Sim, sim Consegui corda Gordinho, tá vivo? Gordinho não tá, não Vai que o mal dá acontecendo Mas ele matou muito Tá, os cubos do nosso Tá tudo aqui embaixo ainda Quem puder fazer a boa Ué, essa é bem mais eu aqui, é nossa? É eu, é eu Foi esse aqui dentro, flecha Tô com a vaga Como é que dá esse aqui, véi? Mano, porém, esse carro aí não tem mal Esse carro Eu acho que não muda esse aqui embaixo, mano Onde esse loca tava, mano? Eu não queria até agora Eles tão aqui embaixo Ele já meteu o pé daí Ele já meteu o pé Não desce com o carro Mas deixa eu tentar pegar o carro aqui por cima, pô Não tinha não? Mano, faz contenção aqui pra mim não tomar, por favor A Garrosa falou que Tem um dos nossos no HP desmaiado O PM levou e largou lá na porta Ó, já vai encostando os carros aqui pra mim ir botando Leva esse que tá legal, tá, moça? Tá lá Pera Quer ver? Eu tomo uma bala? Porque não tem ninguém aqui embaixo comigo Onde você tá, Rian? Esse maluco vai tá aqui, eu vou tomar uma tapa Tá, eu tô indo aí porque a moto tava com o pilhão de grado Mano, aonde o cara tava, eu não sei Como ele matou os moleque também, eu não sei O LZ também tomou aí, Rian? Não, não, tô aqui no carro, dois Vai no mar então, LZ Senão não vai ter esposa que o cara Ó, o BK também tá de carro, mano Vocês pegaram o flash de feitinho? Pegou não, pegou não Você tá no mesmo lugar que o carro lá? Cadê você, Ana? No mesmo lugar, aham Atrás, atrás Quer que pegue dinheiro sujo aqui, Rian? Porque vai ter que pegar, né? Sim O cara com a camisa da Cross tá indo aqui em direção à lojinha do Juanila Ele tava de S1000 azul? Rosa Tava Tava Ah, tá S1000 azul, foi lá em direção aonde que é do EPDFBI, sei lá que porra é aquela ali Porque assim, gordinho não é nada, é igual a sua mãe Quanto de dinheiro sujo vai gastar aí, mano? Sim, fica muito saudade 90 mil Realmente É 30 mil cada pessoa, tá? A gente tá em três aqui, Márcio Tá, e tem que pagar o do novatinho também, não é porra Aí a gente perdeu o gordinho em cinco, quase Tem corpo com o PK também, não tem? 120 mil então, Gigi São quatro ao todo Vocês pegaram o JN, pessoal, tudo? Peguei, peguei Tem o do Tick e o do gordinho, mas eles deveriam ter sido pegos pelo AKM Ah, é, largaram o corpo deles lá no Stahl, vou ir lá dar uma fitada por ele Mas provavelmente pegaram as armas, quase certeza Só que pelo menos dá pra pegar eles pra eles não serem presos, tá ligado? Alguém quer adiantar esse carro aqui, lá pro hospital antigo, pro hospital ilegal Enquanto eu tento arrumar outro carro pra salvar os moleque que tão lá no hospital? Pode ser? Tezão, onde é que você tá, Tezão? Eu tô com um carro de... Tô indo pro HP É HP legal? Ou HP HP? Não, HP HP, eu preguei Tá de chevuras? Tem, tem, tem que ter um aqui Ah... Não tem, deixa que eu fico aqui, backup, que eu tô... Safe Eu vou abastecendo chaves A China, na verdade Nossa Meu Deus, shota aí Calma aí, tezão, calma aí É pra ficar no hospital, não sai do hospital, não Fechando, porém tô com a gasosa um pouco Amém, tá aí Tá Suave Hospita Frente do estacionamento do hospital Parece que tão não saindo aqui, suave Deixa eu ver se ele vai sair Aqui, ó Leva eles lá pro ilegal Pra ele ter parado, acho que não funciona Tá no horário de assaltar, eles quiserem assaltar também Não, não é Bora Vou parar aqui no foco da praça Pra poder se descer Vou pegar Pessoal, vou ainda nessa, tá? Boa pra quem fica aí Valeu, Tiquain Valeu, Tiquain Pode descansar Tem curso amanhã cedo Valeu O pescoço tá doendo, vou tirar o casaco já já Tá, galera do HP legal aí, como tá? Suave Pedrinho Oi Estamos de pé já Nossa, corre, corre Pedrinho, corre Pedrinho Não vai tomar Pedrinho Ai Sobe, sobe, sobe Nossa, mano, eu quase matei o cara, véi Quase, mas não tava com a arma na mão Pô, barulho é a moto, velho Nossa, não tava com a arma na mão Pode, se ele tiver fora da praça, pode Pode Ele, ele tá um ódio zero Tem Ele copia lá em cima Mano, ele tava, ele tava pelos acessos aqui do burger, tá ligado? Quase, mano Quase, eu matei ele, mas não tava com a arma na mão, parça Que ódio, véi É Ele tá passando atrás da QG Ele de vista Vai Tá, armado? É o cara da Croácia, tá ligado? Ô, o passar da caixa tem dois maus são no presão e no da praça Tá, não é, não Beleza Ele deve tá, mano, em pixel novamente Não vai cair na laia do cara, tá ligado? Só mantém, espera ele sair Se ele pôr por aí, provavelmente vai rodar Mas ele deve sair Não foi que a gente não saiu, rapaziada Ô, rapaziada Tá aqui nos vanilas, né? John, esse carro preto que tá vendo ele, teu nome? Tá aqui na bagulha? Pê, mano, tá na praia passar agora a caixa de praça Cê vê ele? Indo praça? Não conseguindo ele, esse parque Ô, alguém tem um motulo pegando na GPN agora não Porque ele tava no porta-mala do carro aqui Eu pensei que ia sair, até agora não saiu, tá? A gente tava aqui na GPN agora ainda Vem rapidão lá que eu vou mandar a gente pra corda Esse helicóptero tá seguindo ele, BK Será? Ele tá rapidamente com corda na rua Na praça Ô, ele focou e voltou pra praça deitado O Getle ele merece Não, mas... é... não Ele tá na praça Se der voz, beleza, e ele correr pra praça sim Agora... sendo assim, não Vocês ouviram a cara que eu passo aí, rapaziada? Repete, mano Repete, mano Caralho Caralho Tem que ser rápido, ó, John Porque parece que tem um L por aqui por cima, tá ligado? Provavelmente o corpo dele deve ter caído E falaram que tem dois nossos sinopres lá no hospital, viu? Galera, vamos tentar prestar QR pra essa rapaziada que tá no hospital Mas eu acho que ele já pegou tudo Todo mundo tira a mochila O corpo do 5K tá aqui na Rube Shop, mano Tira a mochila O corpo dele tá na Rube Shop ainda Tira a mochila, não tem que ser... Tá na loja pra tirar a mochila Pegou, John? John? Tem... tem ninguém aqui roletando pela piscina pra me puxar aqui, não? Tem uma lojinha aqui, ó Olha pra gente tirar a mochila A VTR tem duas alunas E um aluno Não sei se tem mais alguém dando a por aqui perto Pega Só tirar a mochila, Pedrinho Falou muito não Vocês que estão aí dentro Tira a mochila Vamos fazer o resgate do... Dos moleque que estão sendo presos Não vai dar pra mim não, mano Tô sem carona, tô aqui no HP legal Rapaziada, alguém busca o boneco lá no HP legal, família Eu vou buscar porque tem que levar o 5K O 5K desmaiou de novo? Ele tava desmaiado de ó, ele não tinha sido levantado Ou não, ou fica rodando pra não pedir QR Não tem nenhuma VTR aqui, só elas, tá ligado? Sim, sim, sim Gabigol chegando em 3 segundos Aonde é isso? Vai sair do hospital, viu? Eu acho que eu vou pegar um tratinhozinho, mano, nesse tempo Tá, 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 tô vendo, saindo, tô vendo, saindo Tá O otimismo pra mim é você acreditar Tem um foco pra seguir na sua vida Tô dentro do shopping, tô indo atrás, viu? Matei, acho que o P1 Matei um, matei um, matei um Mas não foi o P1 Bora, gente, bora, bora Matei o P2, velho Que bosta, mano Ela vai pedir apoio, ela vai pedir apoio Tô saindo, tô saindo Vem Vai atualizando, highway Highway, highway Subindo o cassino Subindo o cassino Tem PT em frente? Ah, Itatilante, PT em nós Calma, calma, calma Sim, sim Sim no sentido fazenda Vem rápido Quebra aqui a pressa mota aí, quebra ele Spike não vai compensar Ficou com a money, mano Boa, 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 boa Ah, não, já agora Mas aí Oi, vocês Tão na BR e eu tô quase ainda Entenda, tá atacando muito Helicóptero, helicóptero Qual ele que ensina? Caraca, velho Cara, não morre Dá QTA, dá QTA Dá QTA, dá QTA Carro quebrou, a gente não consegue Carro quebrou, a gente não consegue Que isso, mano Ah, velho, tá foda trocar tiro, mano Um papo Não dá pra dar QTA, já tem Não deu, não deu O carro quebrou E agora, BK, ajuda Mano, agora Seriamente Isso aí, velho Mano, esse cara não morre, velho Aluno cabeça é de lata, velho E moto aqui é nóis, velho Bem subindo, bem subindo Bem subindo Alguém consegue buscar os moleque Pra dar QTA? Tem que ser rápido, velho Antes que toda a polícia chegue Vai cá tem moto Claro que eu tô de carro em dois lugares Tem que ir pra entrar no carro? Estamos subindo, estamos subindo Eles estão subindo Ele está bem em cima, não sabe pra cima não, sagaz Onde é que você tá ali? Se liga, a gente meio que tá traindo o helicóptero, John A gente tá traindo o helicóptero, John E agora? Dá QTA, dá QTA É que se a gente passar pra mudar o lock Ou o Mano faz tomar passando o lock Mas não sei o que Tá, mas vocês estão na rua de baixo Fazendo... A gente tá na universidade Universidade OBS Vai dando QTA, vai dando QTA Alguém morreu? Alguém morreu? Deve ter morrido Quem mandou lock? Não, eu e o LV a gente matou os dois pães Toma aqui, toma aqui, ó Então não dá pra pegar o carro e vazar? Eu matei também um pé, né mano? Tinha quantos... Ah, não, ainda sobrou uma Steve lá Só que não deu Porque acabou com ele Então os... Então os moleque não estavam nesse carro Porque eu matei um coxa Se... é Ele estava no mala, ele estava no mala Ué, refém no mala? Ué Não, policial Ah, tá Policial no mala também Mano, VTR Aninha, Aninha Não consegue pegar a VTR e vazar com os moleque Dentro da VTR? Ainda tem o Steve, viu? E a gente está sem... O JN tomou, véi Vou tomar também Aonde, Leti? Aonde, Leti? Aonde, Leti? Consegui passar a ca... É... na frente da... da universidade, véi Eu estou no morro É pra cima, não Você morreu pra cima da... Isso, eu tô no fogo Tá, tá, tá Tá, tá, tá É pra... é pra hipópsia, mano Já é? Foda trocar com a hipópsia O cara já não tá morrendo no chão, imagina, velho Ah, rapaziada É, dá que até isso aí, véi Caraca, mano Ou nada dá certo, mano Papo rato Estou começando a ficar puto Os cara tanca pra caramba, vai ser louco Não dá não Ô, tá impossível, mano Eu e eles, a gente fugitou o peito, cabeça, tudo O cara não morre Colete não morre Eu também... O cara aqui é lá, velho O cara aqui é um macete muito lindo Nossa, eu também macetei Não é nem colete, eles É o dano das armas que parece que não tem dano, tá ligado? Tá trechinho na cabeça, não mata, tá ligado? Pô, e por que as armas dos caras tem dano, boné? Me explica Não, é o colete dos caras sim, boné É, isso aí é colete, mano, é certeza que tem colete Ah, eu matou o cara da montinha assim, tá com 30 tiros, mano Não tem colete Então, isso não é o que eu tô falando, tá ligado? O cara de facção tá atacando pra cair, é isso aí mesmo Sei lá, velho, eu acho que eu sou mais sim colete no servidor, tá ligado? Ah, cara, eu tô aqui trocando pra cair mesmo Quem que tá trocando aqui? Dá QTA, dá QTA, dá QTA, consegue dá QTA, nossa vez? Tem como não, tem como não Ah, mano, o Hugo tá vivo? Esse cara joga a favor dele Não consegue me pegar não, dobo Eu tô aqui correndo aqui na gapinha legal Eu tô com o banhão, velho Eu tô com o banhão, tem Mano, o cachorro pegou o flash bem no meio do bololô Eu tô com o banhão esperando ele voltar Tentar pegar um carro ali na garagem Tá suave aí, BK? Hum? Ah, mano, suave tá, né? O foda é que o Zoom Light tomou de novo, porra Na rota, Clayton O João também tomou a Scar também? Uhum Caraca, mano Mano, mas eu não entendi onde que estavam os caras, mano Da gente no carro da PM Ô, quando é assim, tem que estourar o pneu da VTR, mano Que ela para de funcionar Ela parou Ô, mas os três PM que tinha no carro, caiu Caiu no... Vamos Caiu no shopping, dentro do shopping e dois... Dois pra fora Então... É... O carro é que só tinha dois coxinhas no carro, né mano? Não tinha dois não Tinha no mínimo quatro No mínimo Porque os caras deviam estar no porta-mala Porque se esse era o carro do gordinho... Mano... Sei lá Tava o Raul Tava o Raul Tava o Raul Ele colocaram o Raul no banco Eu vi Aí entram duas meninas E o cara que tava no P1 Tá grato? Um caiu ali no shopping Dois pra lá perto da fazenda Porque eu fui perto da VTR Tinha dois lá caí Pois é lá Lá no hospital Melhor mandar no X Mas... Uma comparação aqui, tá ligado? Então... Mas é... Tinha... Trocou três PM aqui Caiu uma aqui, não tinha nada Tu consegue mandar o número do passaporte, tá ligado? Do que... Tu manda pro... Publicar? Ou... Deu um calãozinho aqui A gente tá em paleto Já... Já tinha... Suave Valeu Tem que pegar um tratinhos aqui, Pedrinho Pode pegar Pô mano, a intenção foi muito boa, tá ligado? Mas... Caraca, velho Tá foda, mano A polícia tá... Sei lá, velho Não sei se as armas tá com dano inferior Se é colete, sei lá Vamos ver o que que tá acontecendo O papo E aí doutora, me ajuda aí Só um minuto Não era um minuto? Entrei Entrei Só um minuto Pode entrar, moço Não Ainda faltam 40 segundos Então vem cá... Peraí, a porta tá pesada Que isso doutora? Tá mesmo Meu Deus, gente Ai... Tô... Estafada, rapaziada Tá difícil, mano Aí doutora Qual o seu nome? Pedrinho Qual a sua idade? 25 O que que o senhor está sentindo? Doutora, então... Eu acabei caindo e bati a cabeça Mas... Define pra mim qual que é o nível de dor Ah... Oito Você teve náusea? Algum outro tipo de sintoma com a batida? Não, doutora Posso estar verificando a sua cabeça? Pode, pode Dá licença Que dói? Pedro... Sim... Aqui onde eu toco dói? Ai... Dói um pouco... Tá... Você tem alergia a alguma medicação? Hum... Não... Posso tomar uma aguinha com remédio, doutora? Sim, sim... Eu vou passar pra você só um minuto Vou ajudar aqui na mão o remédio pra mim É comprimido? Pode pegar um copinho de água aqui, ó Aqui, ó... Opa, doutora Vou pegar um comprimido aqui Tomar com água aqui, ó Tá... Possivelmente daqui um tempinho você vai se sentir melhor Tá bom Caso você tenha algum tipo de sintoma pode retornar aqui de novo, tá? Qual é o teu nome, doutora? Dica Ah, oi, Dica Tá bom? Oi, tudo bem? Tudo bem Tá bom então, doutora Posso levantar já? Pode, pra ti Obrigado O amigo dele tá dormindo E aí, doutor, abre aqui, doutor Doutor, abre aqui, doutor Meu Deus, que é isso? Sei lá Só um abração Tá no alto Ah, então... Ok O meu o quê? Aham LZ LZ Ok Agora, deixa eu comprar só uma comida aqui Vambora Aleila Kaliukah Oi Kaliukah Ah, ei Kaliukah Ah, ah, ah Um rito Ah, ah Ah , ah, ah Esse cara não é possível, cara. Ele não troca nem a roupa, cara. Ele tá contando pros amigos dele ali. É. Os policiais aparecendo da Arábia, ele trouxe eles aqui. Vou passar e ver se eu acho o corpo da Letty ou do John por aqui. Aninha, tá viva? Eu tinha muita VT. Eu dei uma passada por lá faz um tempo, tá ligado? Eu tinha muita VTR aqui, não é? É, o cara falou que... Eu acho que chegou aqui no presente agora, viu? O cara falou que passou pra ele agora e empurrou um monte de tiro. Ele tinha nada a ver com isso. Eu vou morrer por causa dessas merdas. Literalmente, mano. Não tá compensando levantar nenhum tipo de atrocação, velho. Papo. Tá doido, é muito tanque, não tem como não. Dos nossos, algum ficou aqui onde teve a trocação? A primeira? Não, eu disse que também eu peguei. Tá, vou ver se o John tá aqui no observo então. Tá, vou ver se o John tá aqui no observo então. Ó. Perdido, ele não mudou nada. Ele não está mais. Os PM acabou de chegar no hospital, mano. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Mas eles só estavam com os corpos dos PM, pelo que eu vi. Não vi eles com o corpo dos nossos, não. Acho que eles estão na montanha, viu? É, eles... Ou ele estava atirando na let, lá na montanha. O problema vai ser achar eles na montanha. Deve ter escondido também. Se liga, alguém... Uh, tá com o seu Tenerê aí? Não, não. Ficou nada, minha Tenerê foi roubada. Você não pegou não? Não, eu cheguei lá. Não tava lá mais. Aqui eles, aqui ó. Eu vi, eu vi. Mas tem um coxa ali. O que você precisa? Tô de moto aqui, tô de rima. Tá, acabei de ver o corpo do John e da Letty. Porém ainda tem um coxa lá. Do novatinho. Não sei se é só um, tá? Aonde que tá? Tá na entrada do observatório. Eu acredito que não seja só um não, viu, rapaziada? O que você pensa em fazer? A gente vai tomar, mano. É. Aqui de cima a gente não vê nenhum pneu, mano. Escuta. Ó, eu só tô vendo uma speed, mano. Se a gente vir dá pra enguiçar. Eu só vi um coxa. Eu só tenho uma speed. Tomou muito, tomou muito. Tomou muito? Tomou muito? Tomou muito? Pegaram a visão? Acho que dá pra engolir ele, tá? Dá pra engolir ele. Querem tentar? Querem tentar? Não sei onde ele tá, mano. Pedrinho, quer que eu te dropo? Ele tá em cima da montanha ali, não é? Então... É pra te dropar. Ele tá em cima da montanha. Se eu me dropar aqui na esquerda, eu consigo matar ele. Essa esquerda aqui? Ele tá em cima da montanha. É. Vocês estão bem? Dropa aqui. Tamo bem, tamo bem. Mano, vem, vem. Rápido. Faz uma boa aqui no observa. Tá. São dois? São dois? Vem cá, banho. Vem cá, banho. Vem cá, banho. Tá, vocês querem fazer o quê? É tentar recuperar o corpo dos moleques. Tem que ser rápido, mano. Se a polícia chegar de novo, eu já vou ficar puto. Eu acho que vai chegar. Lock, lock, lock. Mostra o nosso aqui quebrou, velho. Então, mano. Eu não sei se compensa, viu? Sendo bem sincero. Três. Três. Ah, não compensa então, não. Que a polícia já vai pedir QR. Pode voltar, pode voltar, Pedrinho. Deixa baixo. Compensa, não. Só dois. Só dois. Só dois. Tem que virar. Caralho. Como que essas porra viram eu? Nossa, mano. Ele vai uns fuder aqui pro Ivan. O Google... Lucanzeiro aceitou. Simarata. Simarata. Volta, volta, Pedrinho. Pode voltar. Gera não, Google. Pode dar QTH. Se quiser eu te busco. A polícia já vai chegar aqui. Não precisa de cara não. Não precisa de cara não. Atualiza o QTH. Quem quer aí, velho? Ei, gente. O médico tá vindo, caralho. É, e a polícia também. Se achar na hora ele tá morta, é uma cara. A VTR lá em cima, vai vir pra cá. A VTR já subiu já no morro? Putz, vai vir pra cá. Fora, Google. Não, não, não. A VTR da polícia. Speed? Uma... Aquela 4x4. Ó. Até estão. Tá toda a polícia nesses corpos aí, mano. Então, eles estão tudo no hospital. Eles vão sair do hospital e eles vão vir aqui rasgando no 12, tá ligado? Aí vai perder mais gente. Por mais vão trocar sua capa... Foda, mano. No recurso da polícia... Tá complicado. A arma dos caras tá machucando, viu, tropa? Papo reto. Consegue me buscar aqui, velho? Consego, manda lá aqui. É aqui na... Sabe onde é a favela daqui do observa aqui? É aqui. Só indo. Vai e vem subindo aqui. É com a seta aí que eu posso abrir também? Não, não. Não tem vaga. Vai e vai, não. Não sei se a Mec vai demorar muito, velho. Porque os policiais... Tô subindo aí agora, uma Mec. Ah, então tá suave, Beca. Precisa vir, não. Calma aí. E aí, Baião. Vai lá fazer a frente lá. Passa a frente. Passa a frente. Pode ficar suave. Vou lá falar com ele. Pescoço tá doendo, tropa. Atividade aí de provar, mano. O engraçado é que se a gente estivesse lá, mano, já tinha mais de 30 policiais. Como a gente não foi, os caras não foram, né? Ai, caleta. A gente vem, a gente vem, a gente vem. A gente vem, a gente vem. A gente vem, a gente vem. Tô mais aqui pra cima aqui. Eles ainda querem tentar pegar o corpo dos milanhos aqui? Dá uma segurada. Sobe, Baião. Sobe, Baião. Sobe aqui. Ó, subiu, subiu, né? Vamos ver no HP se tem 30M aqui. Hum, deixa ver agora. Se quiser ajudar o 5K, vai fazer? Onde tá o 5K? Nenhum, velho. Nenhum, velho. Ele tava ali em algum carro. Que o John tinha pegado ele. Não é pra ser o 5K, tem só 3PM lá, né? O carro do John tem que estar lá em frente do... É o carro azul? É o carro azul? É, o azul era aqui. O BMW? O 5K tá lá dentro? Porque eu passei lá do carro e não vi ninguém. Eu sei que o John tinha pegado ele. Quem levou ele no HP? É, oi tarde. Ele foi, está lá. A gente não chegou aí no HP, não. Consegui não sair de lá do BBK. Sabe. Sabe. Será que lá no HP tá foda? Não tem nenhum coxa no HP, mano. Tem 3 coxas no HP. Ué, e os corpos dos meninos estão onde então? Acabei de passar lá. Deixa ver se tem ninguém. Vamos pegar aqui. Não consegue pegar o carro. O carro tá quebrado, será? Esse tá quebrado. Tem mech aqui perto, velho. Tá safe, a gente vai tirar o corpo aí. Eu tô tomando uma tapa. Como é que é a vida? Ué, não sei se é bom subir na rua de cima não, mano. Que o PM tava lá revisando os moleques. Não sei se eles levaram pro hospital. Deixa eu ver o coxa. Tá. Tá, não tá? Vamos, vamos, vamos lá. Vou tomar. Não vai dar pra pegar o 5K. Não vi ele, Pedrinho. Não viu? O coxa tá em cima da montanha que tá o carro, tá ligado? Vocês conseguem pegar qual tomo? Não, não. Eu vi alguma coisa, mas eu não vi se era coxa, Pedrinho. Não, eu vi a arma. Vi só a arma. Rapaziada, brota aqui, mano. Brota aqui. Tenta fazer a boa aqui, parça. Vamos tentar pegar esses moleques aqui. Ainda tem uns 5K dentro do carro. Mano, é possível. Eu não vi tanta PMV nesse carro aí não, viu? É, não começa a tocar e você vai ver só os helicópteros blindados chegando aqui. Tá, a gente tá voltando aqui. Tá, é pra subir a montanha e tentar pegar ele? Eu tô aqui, pode ver. Não tem visual, mano. Certeza, Pedrinho. Eu já fiz aqui tá preembalão aqui. Não, 100% de certeza que eu vi, mano. Eu vi alguma coisa também. Eu vi aqui ou durou? Então, mano. O moleque tá subindo o morro também. Se tiver PMV, por enquanto aqui não tem muito, porque ele não vai escutar, tá ligado? Não tem visual, acho que ele tá dentro da moita. É, gente, aí. Pedrinho, quer que eu te passe a corda? Você tenta tirar ele? Eu vou passar lá na frente e ver se o corpo dos moleque tá lá ainda. Tá. Tem que tentar tirar o seu. Tá aí, velho. Aqui nada, gente. Tem que atravessar aqui, tá ligado? E já... Permutes. Os corpos já não tão mais aqui, rapaziada. Se pá que eles deram até QTA. Se pá que levou. Levou pra onde? Pro hospital? Ah, certeza. Então a gente viu que foi dentro de cá. Será, mano? Não, mas não é possível. Pega o corpo desse do carro aqui e usa. Tá indo, tá indo. Faz minha contenção, tá? Vocês fazem a contenção no carro, viu? A gente tá negativo aqui. Boneta no mal é útil. Pior que eu também vi, Pedrinho. Foi só você não. Esse daqui é nosso? É, então. R1. Positivo. Positivo. É, rapaziada. Pegado, hein? Hoje não foi nosso dia. Com Deus. Vocês querem fazer um central aí, mano? Alguma coisa? Ah, sei lá, Lima. Não sei se vai ter contingente pra isso aí, não. Nossa senhora, que tanta gente monta isso aqui. Aonde? Na esquina do HP tem uns 10, meu filho. Vou trazer os 5k no hospital normal, viu? Tá aqui na HP. Na esquina do HP tem o quê? Que que é essa sopa de gente estendida aqui? Foi lá os caras falou merda pra mim, mano. Tá todo mundo arrumando a mão? Não. É os malucos dos de agatá, velho. Ô, consegue ajudar meu amigo? Caiu do carro. Tava sem 5k. Consegui apanhar eles? Só que tava camarão. Já gastando o que é tudo? Matando todos. Tá doendo. Tá doendo? Tô... Assim, né? A perna, sabe? Tem alergia a algum medicamento? Ah, não. Só tem alergia a camarão, né? Alergia a camarão. Tá, tá aplicando uma medicação em você? É. E assim que você se sentir melhor, você pode te levantar. Tudo bem? Tá. Tá bom, tô ficando bem. Isso. Obrigada. Tchau. Tchau. Salve, Flávia. Tudo bem, princesa? Ó, o Victor Martins pela 75. Valeu, Chica. Ele paga, tá? Toma. Vem perceber, amor, filho. Beleza. Te filmou, te filmou. Nossa, eu vou filmar. Se a gente não for fazer nada agora, o pessoal vai querer passar a visão lá do bagulho pra gente, né? Pode ser, mano. Vamos tirar um tempo aí pra relaxar a mente porque, meu Deus do céu, tá foda. Tipo, você é louco. Tá, mano. Estamos quase lá, 5 em 1. Nossa, estamos sem gasolina. 99% do processo concluído. Dá só, dá pra chegar. Só vou entregar a corda ali pro Manu. Aí, a gente passa aí. Esse carro tá sabonete ali, Manu. É bom, mas é... O Flash. Flash, Flash. Oi. O que foi? Você viu que tem 130, Chica, Chilar. Suave. Opa, tá liberado o Zai, chefinhão. Manu, tá aí? Aqui, ó. Manu. Ele tem 6 AK e 10 AK. Isso é Manu o quê? Ui. É Manu. Manu do Jaga. Ixi, mandando beijinho. Ixi. Ixi, ganhou. Ganhou assim, mano. Vem cá para pra aí? Nossa. Que tapa. Tão uma vergonha. Nossa, a treta. A treta, a treta. Esse cara... Vai tomar? Caralho. Que isso? Por que rolou alguma coisa, Manu? Que isso? Não, então. Eu ia perguntar a ele, porque parece que é um tal de Dan. Ele deixou fortalecer e não entregou uma coisa. É bate-bate? Eu ia perguntar assim, ditaria... Que? É de bate-bate? É pra ver Não, se liga, eu não deixei ele fortalecer não, mano Não era nem pra estar sentindo a coisa dele, não Então, ele até chamou o Pedrinho na praça, não sei nem quem é E eu até pedi pra anotar meu número, falei que ia guardar Eu falei, se nem sei, deixa eu ir para o tempo Negativo, negativo Enfim Eu peguei, tá até guardar, tá ligado? Vou fazer a devolução então, só no momento, só no que eu não me busquei Quem que era o cara? Você tem noção de quem é, Betão? Tá te dando Conheço, mas não deixa ele fortalecer não Beleza Ai, carica Canseira, rapaziada, acontece, mano Tem dia que vai ser assim, tem dia que vai ser o contrário Hum Tem money de mp5 pra vender, mano? Tem não Só que eu não comprei Alguém tem money de mp5, pessoal aí, mano, pra vender? Três mil cada munição, o que? Fora Fora Caralho, hein, mano Ah, tá querendo roubar o que tem? Vai querer? Um car caro, sim Tô zoando muito, hein, não, se tem que dizer Fecha Vocês vão arrumar mais alguma coisa ou... Ah, sei lá, aí eu tô por vocês, mano É, ó Deixa eu desembalar um bagulho aí Embala... Vou brincar, vai lá no banco, mano Nem fui, mano Nem vi O que você ia fazer, mano? Ver como que tá agora Nem vi Ah, vai ficar indo, então Eu vou trocar de roupa aqui também Colocar roxelas Trancou o carro Tranquei nada Ah 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 . 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 Aquele cara tá aqui na praça ainda, vê aquele perturbado. Cadê, cadê? É, ele fica assim, mas o moleque é louco mesmo. Mas ele sai da praça, tá? Ele não tá comendo nada com nada, não. Ele sai, volta... Ele perguntou até pro Tiki, como que tava a vida. Bicho é maluco. Vai vir, eu vou dar o que ele quer. Deixa ele sair também, nós tá descaracterizados. Não tô nada, tô de mochila. Também. Agora ele tá com uma rio branca. Esse cara meio perfumado. Foi com o vermelho. Focou vocês? Colocaram condicionado. Nada, tá suave aqui, ô mano. Beleza, é todo mundo deles. Foi pra Itafo vermelho. Quebraram o moleque aí, eu não, não, mano. Não. Passa a calma aí, mano. Se for quebrar esse cara, mano, tem que quebrar pra matar. Senão vai chamar a polícia, vai acontecer tudo de novo. Tudo de novo. Isso tá um saco, vai perder. Então, mano, as armas que eu tiro... É que parece que eu tô tirando feijão, mano. Tô achando que nós tá com dano reduzido, mano. Pra porra. Mano, é que você tá de fuzil, mano. Acho que a melhor arma da cidade é PT, mano. Papa, deve tá sendo. Concordo. Por que comigo, mano, como eu sou pobre saindo de PT, mano, comigo não acontece. Matando todo mundo, Pedro. Matando até os caras de furo, eu falo, tô. Então. Perdeu o cara do momento. Pra que isso viu, filho? Se PT mata mais que dengue. Mata mais que feijão. Que eu tô tirando feijão, né? Tem que usar alguém dele? Eles foram te deixando em China, todos eles não retornam, né? Então, é. Eles tão abastecendo no poço? Não sei, talvez. Mas aí é aquilo, pode ser beijo. Tá bem. É bom vocês dois aqui, que tá com a R8 e R34, se ficaram se afastando aí. Parecendo que todos vocês tão juntos. Acho que não tem nada, não. Suidades Anteiga Torquia. Lá sim, eu sou a Raya. Gosta de pecanha? Eu vou falar com você, independente de tudo, Soraya. Vocês já viram angolano falando português, parço? Na verdade, eu não sei se é angolano ou se é português. Mas angolano não fala português, não? Não, sei lá, mas ele fala português. Angolano fala português. Ué, angolano fala português. Independo antes de tudo, Soraya. Vocês já viram esse cara falando? Engraçado, mano. Depois vem o BMI da pecanha, assim, com o cara. Tão brotando na prota 6 do... Muito engraçado. Pecanha, P. É, eles que chegam aí. Pecanha. Tá, mas aonde você tá vendo isso? Não, pode ver no Ipsilante. Passar a frase. Foi o cara que falou? É, essas duas motos e esse carro aí. Qual o nome? Pecanha. Porta mala aberta. O que você falou, Ninha? Eu falei que as duas motos e o carro que tava com a porta mala aberta aí. Espera muito em comércio, mano. Vamos abrir o vidro sem querer. Escuta. Ou agora ele vai ficar mais leve porque tá com a garota. Opa. É, ele tá indo em sentido vermelho. Independente de tudo, Soraya. Foi só o sentido vermelho e a rota estava com a cabeça. Ah, é, é, é de perto. Senão podem explodir essa merda. Ué... Ué... Peraí, mecânico. Eu vou tirar aí. Só um... Sai com o carnesco da frente. Vai voltar pra praça. Boa noite, Aligua. Aí a paciência tá onde? Nossa, a moto quebrou aqui, né? Praça vai de baixo. Aí, ó. Vou pegar o tempo. Mora pra praça. Pula pé um, pula pé um. Pula pé um. Pula pé um. Falei, falou. Obrigado. E depois do endo de tudo, Soraya. Ei, miséria. Sim, que o seu dilema vai entrar no porta-malo. Mano, eu sei que ali no... Na trocação que teve, mas esse 5k tentando entrar no malo, eu vim depois, eu entrei primeiro do que ele. Ele não entrou e ele ficou pra trás. Eu... É, os caras só tá fazendo bait igual uma rapariga. O negócio que não vai ter melhor hora, por quê? Ele tá fazendo bait pra gente poder ir, tá ligado? Se a gente não for no bait dele, a gente não vai trocar tiro. Que nem agora ele saiu. Se quiser ir atrás dele, é hora agora, tá ligado? É, agora... Os caras não tem ninguém avançado lá, tá ligado? Mas tá fazendo uns 360. O baguardo, ele tá um dropado ali na frente ali, ó. Naquele primeiro ATM ali, parça. Quebra um monstro ali. Quer que nós fica lá? Na primeira... No primeiro beca aí também, vocês que sabem, mano. Olha lá, um já virou lá na primeira ATM que você falou aí, ó. Soraya. É, tá ligado? Isso que é foda. Porque se ninguém dá o primeiro, os caras também não vai dar, né? Olha eles voltando aí, ó. Olha a polícia. Caralho, coordena tudo. Nossa, só o tanto de polícia que tem ali, velho. Soraya. Na volta. Espera. Derrubaram eles. Acabaram de derrubar eles. Acabaram de derrubar eles aqui. Só fala que mata e morrem. Vermelho, vou dar voz. O rosto é deles. A moto também. Vai, vai. Vermelho aqui, ó. Só dá voz aí, ó. Azulzinho aí, ó. Só dá voz. O amigo deles zumaeou. Quem é que tá com a mão da casa? O amigo do zumaeou. Vai, rapaziada. Dá voz. Vai dropar, vai dropar a moto. Vai dropar na skin. A gente pode botar a mão na cabeça. No carro, no carro, no carro. Vem, no carro. Cadê o carro? Esse cara aqui, ó. Esse carro, a outra, a mala aberta dele. Oxi. Nossa, a Core já chegou A Core já chegou Oxi Isso é VTR, velho? Não, não, não Como é que caralho você iria, tio? É VTR sim, mano É VTR sim, tio Quem é esse cara, mano? Quem é Mercedes Fosca? Mercedes Prez da Fosca, quem é? É dos caras Vamos dropar aqui, dropar aqui, visão Parou, dropou Pega ele aqui do outro lado Não, não vai, não vai, não vai Volta, volta, volta Bora, bora, pessoal Nossa, tem muito cara Muito cara, Pedrinho Muito cara, Pedrinho Aonde? Tô aqui? Costa, 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 costa Vai ter muito cara, vai ter muito cara, 5 Pedrinho, mataram o Pedrinho Eu tô sozinho aqui, Beca Precisa de ajuda, pai Muito cara, muito cara Banco, 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 banco Banco Calma aí, 5 Calma aí, 5 Mantém Caraca, a Meca tinha muito cara, mano Papo de 4 ou mais 5, 5 Entra a mala, 5 5 Aqui, 5 Do outro lado, 5 Do outro lado, 5 Do outro lado Banco, rapaziada Banco, central Vem, 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 vem Estamos chegando, estamos chegando, Beca Os caras não morrem, velho Banco, mano Só vem banco Banco, rapaziada Banco Lojinha, lojinha, lojinha do banco Lojinha do banco A polícia vai chegar, nós vamos tomar, mano É o bobo Estamos aqui, Beca Estamos aqui, cadê eles? Então, estácio do banco aqui, pai Aí, ó, a Meca saiu, ó Acho que a Meca saiu agora, ó Saiu agora a Meca, Spah Não sei se foi ela, mano Ou não Vou desmaiar, velho Vocês que droparam? Vocês que droparam a skin, né? Sim, encosta Entrega Chegando PM, tá chegando PM Chegando, né? É nós aqui, é nós aqui, é nós aqui Estou correndo para trás Estou correndo para trás aqui Sem visual dos caras Sem visual dos caras O cara entrou? O cara entrou? O cara chegou, o cara chegou Dá que ter aí Nossa, porção a grana Porção a grana Batei o pênis Vem que consegue Corre, corre atrás Corre atrás Corre costa Matei um, matei um, matei um Uma correu para o posto Uma correu para o posto Tem mais um zéu Tem mais um zéu Estou contigo, estou contigo Corre costa Corre costa Ah, vai tomar no crew Limitei meu jogo, vem Boa, BK Boa, BK Que teclado God Boa, BK Parabéns Teclado monstro Teclado monstro De novo Vai tomar no crew 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 Que teclado lixo, BK Teclado de frear Matei um Você é louco, velho Você é imune aqui Acabou a morte Vou morrer Morrer, morrer, morrer Vou morrer, mano Pinei muito nos caras Atualiza, BK Matei um Ah, velho Mano Que teclado horrível Vai tomar no crew Nem meu dia Não é essa bosta, não Vai tomar no crew Que teclado lixo Vai tomar no meio Do olho do ano Eu vou de QTA Depois dessa Vai tomar no crew Teclado bomba Bugada Essa carniça Essa praga Desse teclado Que eu vou jogar ele Vou jogar ele aqui Do décimo primeiro Não, não vou nem me estressar Mano Essa praga Desse teclado Desse lixo Isso aqui pra mim é um lixo Essa carniça Desse teclado bosta Essa bomba Essa praga Essa carniça Esse lixo Que se eu pego, mano Nossa senhora Ah, mano Eu tô puto já Vou te QTA Galera Durma com Deus Enfim É isso Durma com Deus Beijinhos É nóis Amanhã tamo de volta Valeu Fé, meus amores Tamo no D junto Não tenta contra a Turquia Nós é uma família Filhamos Filhamos